Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Começar aqui com o mini índice. Quem não é inscrito aí no canal, pessoal, inscreva-se aí no canal, já compartilha, deixe seu like aí. É vídeo de estudo da movimentação do mercado, as probabilidades. Eu vou deixar aqui para quem quer aprender um pouco mais sobre bolsa de valores, mercado financeiro e tudo mais. Eu vou deixar uma playlist de vídeos para inscritos, então inscreva-se no canal, assista essa playlist. E entre no grupo, pegue o material gratuito para você estar estudando e entender um pouco dessas movimentações do mercado. E revisem esses vídeos para ajudar vocês a crescerem no conhecimento e entenderem um pouco melhor o mercado. O mercado hoje, ao contrário do que eu achei que ia estar mais difícil, estava fácil, um mercado bom. Achei no dólar ali que poderia atrapalhar um pouco vocês pela movimentação. Por quê? Um dia o mercado está descendo forte, outro dia também. Aí quando ele começa a lateralizar, as pessoas tendem a manter, querendo que o preço vá direcional. E foi o que não aconteceu hoje. E as pessoas se comportam sempre da mesma forma, tendem a repetir comportamentos e setupizar as coisas. Quem erra são vocês aí que tentam setupizar alguma coisa. Tem que tomar cuidado com isso aí. Isso aqui muda todo dia e tem que entender o comportamento do mercado, as movimentações, para você estar fazendo uns trades legais. Eu gravei uma rotina de trader aí para vocês, pessoal. É de um iniciante que tomou stop bem grande, tá? E daí eu tentei recuperar o stop dele, pá, mostrei alguma coisa que você não deve fazer. Aí hoje, como eu fiquei sem acesso à sala, né? Eu peguei e chamei ele para ele fazer outra operação. Confira amanhã o vídeo que eu fiz aí dele, o que ele fez, o que a gente fez, tá? Como que é o comportamento do trader. Como que o cara repete as coisas, o que ele faz. Por que que ele não altera alguma coisa ali nele, por que que, entendeu? Eu vou dar várias dicas aí para vocês nesses vídeos aí, tá? Para vocês sempre mandarem na frente aí, acelerarem o processo de vocês, de aprendizado. Tá? Dá para fazer, né? Dá para fazer com experiência aí já. Nisso aí, a gente já consegue já fazer isso aí e acelerar o passo de vocês aí. Começar aqui com o mini índice para amanhã, o que que a gente tem para ele amanhã? O mercado lateralizou, como esperado aí, né? E amanhã, o que que eu posso ter para ele aqui? Posso continuar a tendência de alta aqui, ele pode vir buscar esse ponto e continuar a tendência de alta. Pode romper esse fundo aqui, esse ponto aqui, romper esse ponto aqui, ficar lateralizando um pouco aqui, continuar rompendo alta ainda, ou volta a romper esse fundo, ele precisa romper esse ponto aqui. Romper esse fundo aqui, ele ainda volta a testar aqui, ele rompe esse fundo, volta a testar aqui, tá? Ou aqui, tá? E vem buscar aquele ponto que a gente falou ali do, da linha de tendência. E se ele continuar forte para baixo? Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade porque ele pode chegar aqui nesse ponto também, já abri guepado aqui, vim nesse ponto aqui, vim mais um pouco acima, tá? Já rompei aqui, vim acima, ou já abri acima aqui. Pode acontecer isso, e ele lateralizar um pouco aqui, só subindo, né? Lateralizar subindo, deixa eu tentar puxar mais para cá, que está muito colado aqui. Aí, aqui, ó. Ele rompe, né? Rompe. Aqui ele começa a lateralizar, ele pode continuar subindo, né? Ou ele lateraliza aqui, tá? E volta para esses pontos aqui. Até poder vir buscar esse ponto aqui e tal. Algo nesse sentido, tá bom? Se ele já abrir aqui, abrir, já vim de uma vez aqui, ó. Aqui é o ponto de correção, né? Ele dá uma testada aqui, ou abre aqui. Ele pode vir de uma vez aqui, né? Nesse ponto. E cair aqui. Pode fazer isso também. Essa é a movimentação. Ele está dando uma consolidação, tentando buscar alta. Só que é o ponto da distribuição, onde ele começa a dificultar para vocês. Ele vem na cara o tempo inteiro. Se vocês acharem difícil hoje, amanhã pode dobrar o grau. Eu peguei esse trade aqui, ó. Eu gravei para vocês nessa rotina do trade. Eu gravei esse trade inteiro. Daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Zerei a posição aqui, ó. Entrei aqui, zerei aqui. Tá? E assistam aí. Amanhã eu vou soltar ele para vocês. E a gente vai ver a historinha aí. O pessoal fala de stop loss. A gente não... Quando eu preciso fazer trade mostrando alguma coisa de stop loss, eu tenho que chamar os outros aí, tá? Porque eu sou muito disciplinado. A gente não faz besteira mesmo. A gente trabalha certinho e tal. Foi anos e anos trabalhando isso. Todo mundo tem defeito no começo. Todo mundo. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeito no começo. Depois de lutar bastante, a gente chega num ponto que... Que aí não... A gente se controla bem. A não ser que você ainda é descontrolado. Tem muita gente que ainda é descontrolado. Que aí é problema de outra coisa, né? Não é só problema de trade ou nada. Aí é do cara, né? Então... E que tem muita gente velha de mercado que é totalmente descompensado, né? Para operar e até para agir, assim. Então... Aí dificulta também na hora das reações do mercado, né? Então, tá. Isso aqui no mini índice. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. Antes aqui, ó. O pessoal do EAD. Quem quer entrar no EAD, é só entrar aqui, ó. www.shake3.com.br Tá? Quem quiser entrar no EAD. Entra aqui, ó. EAD B3. Acompanha com a gente. As aulas com o mercado rolando aqui. Você vai assistir 100 vídeos que eu tenho gravado ali para vocês. Direto ao ponto. Você vai ter tudo que você precisa ali. Assista os vídeos antes. Quem quiser entrar, assista os vídeos antes. Tá? Quem estiver entrando agora. Quem está entrando. Depois do... Eu vou ter um treinamento agora dia 13, 14. Por ali. No próximo final de semana. Após esse final de semana, eu vou dar uma pegada com os iniciantes. Tem muito iniciante entrando. Então, eu vou dar uma ajustada em vocês ali também. Para vocês lerem o mercado melhor. Entender melhor esses nossos pontos. Nossos movimentos aí. Tá? Como você operar de fato. E não só ser um analista. Tá? Operar é diferente de analisar. Tá, pessoal? Fazer dinheiro é diferente de analisar. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui. O que a gente tem para amanhã? A gente tem a seguinte situação. Ele pode abrir guepado aqui. Ou vir buscar esse ponto aqui. E um pouquinho mais. Trabalhar aqui. Trabalhar de novo aqui. Buscar esse ponto. Voltar aqui. E ficar trabalhando assim. Se ele romper... Ele pode romper esse fundo um pouquinho, né? Trabalhar aqui nessa região. Tá? Ou a partir desse ponto aqui. A partir desse ponto. A gente vem buscar topo novamente. Tá? Pode fazer isso aí. Se ele é briguepado acima desse ponto. Pode testar aqui. Vim testar aqui primeiro. E depois... Trabalhar nessa região. Essa região aqui vai ser um trade bem legal. Desse ponto a esse ponto aqui. O repique aqui vai ser bem legal. Tá? Ou aqui. Ou testando aqui. Vim para cá. Tá? Ou abrindo aqui. Pode testar aqui. Se ele não romper para cá. Tá bom? Então aqui vai ser uns pontos bem... Bem legal de fazer dinheiro aqui. No dólar. Só que é consolidação, né pessoal? Consolidação e... A gente vai trabalhar com ele até ele romper esses pontos. A gente vai ficar consolidado aí. Tá bom? A consolidou. Rompimento de alta. Tá aqui, né? Rompimento de alta. Primeiro teste aqui. Se ele vier a romper alta aqui. Senão, ele vai ficar trabalhando aqui um tempo aqui. Nesse eixo aqui. Aqui é... É trade... É trade... Trade certeiro aqui, né? Aqui é trade. Vai ser trade legal aqui. Isso se ele não abrir rompendo, né? Rompendo esse ponto ou abaixo desse ponto. Acompanha com a gente aí no EAD. E... E a gente vai junto aí. Estudando. Melhorando. Batendo as metas. Hoje não estava difícil, né? Bater meta e sair fora. Tá? Bater meta e sair fora. Tem muito iniciante entrando. Então, esses iniciantes que estão entrando, eu vou dar aquela estudada com vocês. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Deixa o like aí. Compartilha. Vamos pra cima. Vamos estudar. Pessoal, D a D amanhã. Vamos chegar junto, hein? Vamos chegar e dar uma pegada forte aí com vocês aí. Tá bom? Valeu. Um abraço. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto